Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje é mais um bate-papo, beleza? Vamos lá pessoal, vou gostar de falar uma coisa para vocês. É mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Eu tenho amigos de 40 anos, tenho amigos de 10 anos, são companheiros de pescaria, coisa parecida. E muitos deles nunca comprou nenhum chumbinho com a gente, tá? Mas é porque eles não querem comprar com a gente? Não. Porque não é o hobby deles, muitos gostam de pescar, tem alguns que não gostam de arma. Alguns eu convido para tirar, eles falam, não gosto disso aí não, e é muito caro e coisa parecida. Sendo que às vezes eles gastam 80, 100 mil reais num barco, né? Então eu sempre falo passando o seguinte, que é muito mais fácil um cliente virar meu amigo do que um amigo virar cliente. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos com uma promoção com 50% de desconto na CO2 Brasil. Para vocês terem uma noção, tem clientes nossos que já compraram quatro de uma vez só. Chegaram assim, Cleverson, eu vou comprar uma para o meu irmão, vou comprar uma para o meu sobrinho, vou comprar uma para o meu tio, e vou comprar a minha também. Mas são clientes antigos que sabem que a gente entrega, sabem que a gente faz de tudo para atender eles, tá? Inclusive um abraço a Eduardo, Eduardo Vivan, foi esse cliente nosso já. Há muito tempo ele tem uma caçadora e adquiriu mais quatro elites igual a essa aqui no 9 milímetro. Então isso é confiança, isso é amizade, tá? Então é muito mais fácil um cliente virar meu amigo do que um amigo virar meu cliente. O que eu quero dizer com isso? 70% das vendas da promoção são de clientes antigos. São clientes que já compraram com a gente, são clientes que sabem que a gente entrega, são clientes que sabem que a promoção é verdadeira, que a promoção é real e que a gente vai cumprir o que a gente está falando. Ou se não é o próprio cliente que é nosso já e já está voltando a comprar, mas são indicações, tipo assim, olha, sou a indicação do Robson, sou a indicação do Manuel, e assim vem, entra em contato e compra aqui. A promoção, pessoal, é 50% de desconto sobre os valores das carabinas, são as carabinas montadas. A mais vendida hoje é essa daqui de 12 polegadas, tá bom? Essa daqui é a mais vendida, está saindo por 900 reais mais frete para pagamento no Pix, pagamento em transferência e pagamento para depósito. Por que eu estou falando fazendo esse vídeo? Tem pessoas que estão entrando em contato com a gente que nunca viu uma carabina de PCP, que não sabe como funciona uma carabina de PCP, quer aproveitar a promoção, mas a gente está lotado. Para você ter uma noção, hoje o celular amanheceu com mais de 500 contatos, tá? Mais de 500 contatos amanheceu hoje na parte da manhã. Então, esses clientes que querem saber como funciona uma carabina, que quer aproveitar a promoção, infelizmente a gente tem que jogar para o final da fila porque a gente não tem produto suficiente para atender. Então, a gente está atendendo realmente aquele cliente que chega e fala eu quero aquela de 900 reais no calibre tal, eu quero aquela de 1.100 no calibre tal. Porque já são clientes que a gente sabe ou são pessoas que conhecem PCP que fica mais fácil fazer a venda. Então, essas pessoas, esses clientes que estão entrando para tirar dúvidas, infelizmente a gente está sendo obrigado a jogar para o final da fila porque a gente não consegue atender os clientes que realmente querem comprar. Aquele cliente que está entrando atrás de preço para saber se é verdade ou se não é, esse a gente está sendo obrigado a jogar para trás. Então, quando você entrar em contato com a gente aqui, ontem eu até ajudei a Sandra a atender, quando você entrar em contato com a gente, já entra falando o que você quer, o calibre, o preço, tudo certinho, que fica muito mais fácil de atender. A gente já passa o Pix, já faz o depósito e vai a transferência. Eu gostaria de dizer que tem mercadoria que já acabou, pessoal. Tem mercadoria que já acabou e no sábado acabou. Então, fica até difícil falar assim, eu tenho estoque, a gente vai ter que parar. Eu acho que de quarta ou quinta-feira a gente vai ter que parar a promoção para fazer levantamento de estoque para ver o que a gente consegue atender ou não. Se a gente conseguir atender, a gente vai continuar a promoção durante toda a outra semana até chegar ao dia 30. Se a gente não conseguir atender, a gente vai ter que parar porque a venda está sendo estouro. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu sou sincero com vocês. Aí vocês vão me perguntar o seguinte, por que Cléris está fazendo essa promoção desse jeito, agressivo, dessa maneira? Nós estamos com um investimento muito alto aí para o ano que vem. A gente está entrando de cabeça num investimento muito bacana. E a gente está cortando na carne para fazer caixa, para fazer esse investimento. Então, assim, em vez de a gente pegar dinheiro emprestado, em vez de a gente pegar e fazer o endividamento da empresa, a gente vai cortar na carne, mesmo levando prejuízo. Mesmo levando prejuízo, a gente vai fazer um corte na carne para a gente poder fazer esse investimento, tá bom? Então, a questão é essa. Nós precisamos fazer caixa para fazer esse investimento. Só que está acima do meu limite de capacidade de entrega. Por exemplo, 5.5 de 12 polegadas, foi assim que eu falei, nossa senhora, nós não estávamos preparados para vender tanto 5.5, nós estávamos preparados para vender 9, 6, 3, 5 e vendeu tudo. Então, a venda está sendo maior. E, assim, essas vendas são de pessoas que já compraram com a gente, são pessoas que vieram indicadas por outros clientes e que já chegam e já compram aquilo lá, já falam, me dá o Pix e tal e já está pagando. Essas pessoas que realmente não sabem o que querem ou querem tirar dúvidas, infelizmente a gente não tem capacidade de pessoal para atender, porque é a Sandra que atende. Ela não está dando conta. E eu falo, joga lá para o final da fila. Quando eu falo, joga, até parece que é uma coisa... Mas a gente não consegue. Eu falo assim, se tem 10 querendo comprar e 10 querendo tirar dúvida, os que vão tirar dúvida, você joga para trás, porque a gente tem interesse em vender. Essa é a realidade. Se a gente já está cortando a nossa carne para atender vocês, então a gente tem que vender. Eu já falei para ele que nós já vamos ter atraso. Eu falei assim, vai atrasar, porque nós fizemos um levantamento de uma coisa e está desse tamanho. O negócio está absurdo de venda. Eu falei assim, nossa senhora, não espera. Eu estou dizendo para você, eu não esperava essa procura, mas agradeço a todos os nossos clientes que estão fazendo a compra pela segunda vez, ou a terceira vez, ou a quarta vez, ou a nossos clientes que estão indicando a nossa loja. E aquele, eu vi que no YouTube, teve dois ou três que falaram, comprei e quero ver se eu vou receber. Meu amigo, faz o seguinte, manda para mim o seu número de Pix, que eu te reemboço, porque a fila está grande aqui. Mas vai dar trabalho para entregar. Tá bom? Então assim, se você não confia na gente, não precisa comprar. Se você não acredita na gente, não precisa comprar. É porque para a gente vender, para escutar esse tipo de coisa, eu prefiro não vender. Eu prefiro não vender. Por quê? Porque para mim é muito ruim. Se eu estou cortando a minha carne para fazer investimento, por que eu tenho que escutar isso? Eu não preciso escutar isso. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Desculpa alguma coisa e a minha franqueza. Tá? Tá bom? 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 Legenda Adriana Zanotto